Oi gente, tô vendo meu cabelo. Nossa, que estranho que eu tô. Então, gente, é o seguinte, deixa eu fechar a porta aqui do basement. Deixa eu falar com vocês uma coisa, esses meus vídeos estão saindo sempre meio vlog, assim, né, com cara de vlog. Mas é que eu não ando tendo muito tempo, eu já peguei o alho, gente, o alho. Ah, tá ali, já peguei o alho, já. Eu não ando tendo muito tempo pra fazer vídeo parada, assim, tá? Eu não ando podendo parar muito, na verdade, deixa eu te falar bem a verdade, peraí. Eu tô tentando fazer a janta e o vídeo ao mesmo tempo. Deixa eu ver, eu tinha um negócio pra falar com vocês parado. Deixa eu ver se tem em cima da minha geladeira. Bem, eu já vou falando, aí eu vou abrindo esse negócio. Olha, é um troço de parar a câmera, peraí, gente. Eu vou... Ah, eu tô gravando. O que que você vai... Eu vou ficando. Ah, sim, é importante. É, gente, na verdade, esse vídeo é o seguinte. Eu... Eu tava vendo... Isso, mãe, obrigada. Eu tava vendo o vídeo... Ah, aqui na minha cabeça, assim, assim. O celular fica assim. Eu tava vendo um vídeo, na verdade, eu vi uma... Eu vi uma... Ó, eu tô falando enquanto... Meu mãe, ele tá arrumando pra mim. Tá, agora deixa eu me arrumar melhor. Eu vi num Facebook, num grupo de mães... Ó, amor, eu tenho que... É, senão fica muito, acho que mais pra baixo. Num grupo de mães que eu sigo, a maioria mora aqui nos Estados Unidos. E tinha uma mãe muito preocupada, eu entendo. E ela fez um vídeo pedindo ajuda. Tchau, amor. Você não precisa levar o galão? Precisa, né? E ela fez um vídeo pedindo ajuda das outras mães. Porque o filho dela, no começo, ele tava super empolgado em fazer as lições. É... Tava dando tudo certo e tal. E fazer o homeschooling, né? Deixa eu abaixar mais aqui. Ele tava super empolgado em fazer as lições, o homeschooling. E daí, ele agora, né, faz aí uns 30 dias. Ele simplesmente não quer mais fazer. E ela tava muito preocupada. Assim, eu realmente senti por ela. Assim, por essa situação. E eu sei que muitas mães estão nessa mesma situação. Deixa eu pôr vocês pra cá. Porque minha panela tá aqui. Daí, enquanto eu faço, eu vou mexer na panela aqui. Ó, minha panela aqui. Enfim. É... Ó, vai mostrar minha... Minha vassoura. E... Eu realmente senti... É... Pesar da situação dela. Porque muitas mães estão na mesma situação. Eu também sigo... É... Um pessoal na... No Instagram. E tem mães que também estão na mesma situação. Porque no começo, as crianças estavam super empolgadas pra fazer. Faziam tudo e tal. E depois... Do nada, perderam o interesse. Simplesmente não querem mais fazer nada. E essa mãe tava desesperada. Ela fez um vídeo. Pediu pra que as mães que estivessem na mesma situação. Dessem uma ajuda. O que que elas fizeram pra mudar essa situação. Que o filho dela era do kindergarten, né? Da mesma idade da Elisa. Seis anos. De cinco, seis anos. Acho que até sete. Deve ser a mesma coisa. E ele se empolgou nos primeiros 30 dias. Mas daí agora não havia crise. Não havia jeito da criança querer fazer. E ela disse que fazia de tudo. Batia. Fazia não sei o que. Não sei o que. Mas o que ele queria era brincar o dia inteiro. E ela não sabia o que fazer. E daí algumas mães colocaram o vídeo da Luana Piovani. Esse vídeo da Luana Piovani tá rolando já faz tempo, né? Não faz tempo. Mas assim, ele tá rolando bastante, né? Em várias. Eu vi em vários momentos. Eu vi no próprio perfil da Luana Piovani. Apesar de eu não concordar 100% com a Luana Piovani. Eu gosto de ver vários posts que ela faz. E eu lembro de no dia que ela ter feito esse post. Eu lembro de ter visto. Aí eu lembro de ter visto um grupo de maternidade compartilhando esse post. Aí essa moça também, nos comentários, compartilharam esse post pra ela. E no post dizia o seguinte. Não sei se vocês já viram esse vídeo da Luana Piovani. E falava o seguinte. Falava que era pra ela não se incomodar. Na verdade era um post de uma psicóloga. E a psicóloga falava que não era pras mães se incomodar. Gente, eu não vou lembrar de todo como é que ela tinha falado, tá? Eu vou lembrar do principal. Basicamente dizia que, tipo, tava injusta a situação. Que os pais não conseguiriam manter a criança igual como se fosse na escola. E que não era pras mães se estressarem. Porque daí ia aumentar o estresse dentro de casa. Ia aumentar isso, aumentar aquilo. E não era justo e coisa e tal. Era basicamente isso que falava. E aí todas as mães... Aí muitas mães falando. Ah, eu tô passando pelo mesmo problema. Resolvi deixar e não sei o que assim. E eu acho assim. A partir do momento... Eu acho interessante as pessoas verem vários pontos de vista. Não só um. Né? Existe esse um da Luana Piovani. Né? Que tá falando basicamente que se tiver muito difícil, deixa. Não é meio período aí, né? No caso nosso que tá fora do país, já tá terminando as aulas, né? Agora é em junho. Então não é dois meses que vai fazer a diferença. Não sei o que. Que é pra priorizar o bem-estar da criança. Que não sei o que. Peraí, gente. Deixa eu dar uma briga com a minha filha lá embaixo. Fala assim. Eu tô ouvindo ela gritando. Nicolás e Thomas. Elisa e Alice. Por que as duas estão gritando? O que acontece? Assim, se eu ouvir grito, já sabe. É castigo direto. Mas ele não... Então. Mas o que eu tava falando era o seguinte. Cadê? É sal que eu preciso. Só que eu acho o seguinte. Eu acho que a pessoa, ela só é bacana tomar uma decisão quando você olha todos os pontos de vista. Entendeu? Então bacana, legal esse ponto de vista da Luana. Achei interessante. Embora eu vejo que ela tá... Na verdade, a Luana Pelvani, ela tá... Deixa eu seguir aqui com vocês. Ela tá fazendo as aulas. Eu vejo todo dia ela fazendo. Então, não sei se ela realmente... Deixou e desistiu. Eu acho que não. Porque eu vejo os posts dela todo dia, ela postando lá. O menino dela, o Dom, né? Fazendo aula. Então... Eu acho que ela não seguiu, no caso, o conselho da psicóloga que ela tava falando lá, né? Que eu vejo ele fazendo. Talvez ela tenha diminuído, né? Isso que eu acho que pode ser que tenha acontecido, então. Ela tenha diminuído. No caso, uma lição que é... Sei lá, um grupo de lições que é pro dia, ela faz, sei lá, em dois dias. Ou, enfim... Ou faz de maneiras diferentes. Isso também que a psicóloga falava. Ah, faça de maneiras diferentes e tal. Isso eu acho bacana, sabe? Agora, eu achei meio... O que me incomodou, na verdade, foi as mães terem... Muitas mães terem entendido que era pra desistir. Que era pra falar, olha, esqueça, sabe? Deixa quieto. Ninguém vai... Não é dois meses, no caso nosso, né? No caso do Brasil, é bem mais que dois meses. Ah, não é dois meses que vai. No caso do Brasil, tem psicóloga falando que não é um ano que vai atrasar. A criança desse jeito. Eu falo, como assim o ano não vai atrasar? Mas eu acho assim, eu acho que pra gente tomar uma decisão dessas, a gente tem que ver todos os pontos e tem que ver mais do que uma opinião. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque agora eu quero falar a minha opinião. Eu vi, né? Eu quero falar a minha opinião, a minha vivência e o que eu tô fazendo e o que eu acho. Rapidex. O mais rápido possível. Pra não ficar enrolando vocês aqui. Fora que a minha vida tá continuando. Vocês veem, meus filhos vão passando aqui, eu vou brigar e eu tô fazendo arroz. Enfim, é isso aí. Eu vi na Elisa que diminuiu bastante o foco de atenção dela, né? E a vontade mesmo de fazer, né? Ela antes tava super empolgada, fazia todo dia e fazia, né? E era, ai, ai, de novo, ai, que legal. Até fim de semana ela reclamava que não tinha, sabe? Agora, né, depois do Spring Break, porque aqui tem o Spring Break. Depois do Spring Break ela zerou, assim. Ela não tá mais afim de fazer nada e... Diga, Elisa. Não, eu não sou fácil, eu não acho. Tá, mas você tem que se comportar. Tá bom? Sem grito, sem nada. E fecha a porta, princesa. Tá bom. Obrigada. Assim, eu não digo que zerou, não zerou. Mas, na verdade, diminuiu drasticamente, assim, toda aquela empolgação que ela tinha. Eu notei isso, óbvio. Fora que quando diminui a empolgação de uma criança de 6, 7 anos, o foco dela diminui. A capacidade de focar naquilo diminui drasticamente. Então, ou seja, se o gato tá passando... Aliás, a gente adotou um gato, né? Depois eu mostro pra vocês o gato que a gente adotou. Semana passada veio uma senhorinha muito legal e ela ia viajar, ela brasileira ia voltar pro Brasil. E ela não tinha com quem deixar o gato e a gente resolveu adotar o gato. Mas, enfim. O que eu tava falando? Então, o foco meu também. Você viu que o foco é peça. Mãe. Diga, minha princesa. Você coloca assim? Colou. O foco dela, quando a criança não tá interessada, obviamente que pega no foco, né? Então, o gato passa, ela olha pro gato e já esqueceu a lição, sabe? Qualquer coisa que acontece em volta, ela já perde o fio da meada lá, sabe? Filho, filha. Cadê? Vamos lá, é. Não vai, eu tô com ela. Dá um pouco assim, ela se empolgue. Filho, eu tô gravando. Se quiser aparecer no meu canal, tá ótimo. Vou adorar. Esse é o de 12 anos, cabilaço, gente. Eu ainda não acredito nesse tamanho do cabelo dele. Não, se maior que eu. Olha, ai, que vergonha, filho. Você viu que só vai passar vergonha. Olha o tamanho dele, você viu? Que absurdo. Olha lá, eu tô me imitando. O que a Elisa tá fazendo? A Elisa tá lavando a mão e a Elisa tá brincando com a pele. Por que a Elisa tá lavando a mão? Não, não faço a mínima ideia. Não, eu tô deixando ela de outra cor. Não! Eu tô deixando aqui outra cor. É que muda de cor. Não, mas eu não quero molhar. Eu tô muito mais quente. Não, 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 nada. Ficar mexendo com água agora não é a hora. Seguindo, gente. Então, o foco da criança, quando ela não tá mais interessada, é diminuir drasticamente. E é óbvio que eu notei isso na Elisa. Gente, deixa eu ver o que eu faço com elas aqui. Eu já volto com vocês. Continuando. Meu filho tá pondo um videogame pra elas agora. Ela acabou agora a lição. Ela acabou era 4h30. Mas é porque a gente faz muito break, né? Aqueles tempos durante a lição. E ela começou tarde também. Começou às 11 da manhã. Mas enfim. Então, eu notei que isso aconteceu. E muitas mães estavam desesperadas. Nossa, o que eu faço? E não sei o quê. E daí veio esse vídeo da Luana. Ah, deixa quieto. Muita mãe, inclusive, tá desistindo. Simplesmente, eu tenho uma mãe em Nova York, amiga minha. Não somos tão próximas, né? Somos colegas, assim. Mas ela perguntou, fez uma enquete lá, sabe? Perguntou o que ela deveria fazer. Se ela deveria insistir. Eu acho meio bizarro você fazer enquete com relação à vida do seu filho, sabe? Mas enfim. Ela perguntou o que ela deveria fazer. Se ela deveria desistir de dar o homeschooling. Ou se ela deveria persistir. Eu, particularmente, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não sou a favor de desistir. Também não sou a favor de diminuir a quantidade de lições do dia. A única coisa que eu sou a favor é você usar criatividade pra, quem sabe, fazer a mesma coisa de um jeito diferente. Talvez de um jeito mais divertido, sabe? Sei lá, se a pessoa tiver tempo também, né? Não sei como é que é o dia a dia. Mas, sei lá, se tá falando de habitar e puder, sei lá, sair e mostrar o habitar. Olha, minha filha, esse é o habitar do passarinho. Esse é o habitat do esquilo, né? No caso aqui, que tem esquilo. Peraí, gente. Esse vídeo vai ter um monte de corte. Então, assim, se a pessoa quiser, tiver falando de habitar e puder sair e mostrar habitats diferentes, mostrar um riozinho, olha, aqui mora o peixe. Aqui é o habitat do peixe, que é o riozinho. Aqui é o habitat do, sei lá, do esquilo, que é a árvore. Ou, enfim, né? Floresta, ou sei lá o que é. Deixa que ela desceu. Então, assim, até acho interessante. Quando eu estiver falando de ciências, de, sei lá, de terra, minhoca, tentar caçar uma minhoca. Enfim, isso eu até acho interessante. Eu sou contra parar, nossa, com certeza. E sou muito contra, também, diminuir a quantidade de... Eu sou muito chata, eu sempre fui muito chata com relação à questão de estudos com as crianças, sabe? Talvez porque me fez muita falta, assim. Eu não finalizei. Eu passei por duas faculdades, dois cursos diferentes. O que eu finalizei não era o curso de quatro anos, era um curso menor. Ou seja, valia menos crédito. Sendo que eu poderia ter finalizado algum dos de quatro anos. Então, assim, eu tive muitos problemas com relação a esse tipo de coisa. E ninguém, assim, ninguém priorizava me ajudar a continuar nisso, sabe? Eu fui muito livre pra tomar as minhas decisões depois aí dos meus dezoito anos. E eu tomei algumas más decisões com relação a essa área de estudos. Eu tomei várias más decisões depois dos dezoito anos. E eu acho que me traumatizou. Então, eu não permito. E pra mim, essa questão de estudos, pra mim, eu sou muito chata com relação a isso. Principalmente aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, eles verificam todo o histórico do aluno em termos de nota. Entendeu? Não é igual no Brasil. Que, por exemplo, sabe? A pessoa pra passar na faculdade, a faculdade não fica sabendo se a pessoa, sabe? Ficou de recuperação na oitava série ou não. Aqui fica. Aqui é o histórico. Que todos os colégios têm. E é tipo currículo. Eles falam, é currículo mesmo. Resumé. E no resumé, você tem que falar tudo. O teu histórico todo. E você tem que explicar o porquê que, em tal época, você diminuiu as tuas grades. O que você estava passando na tua vida familiar. Você tem que fazer uma breve explicação. Enfim, é tudo isso. E ali eles decidem. A jurisprudência. Que não tem esse negócio de, ah, passou ou não passou. Tem a jurisprudência. Eles analisam o teu currículo, conversam entre si e pensam se vão te dar uma bolsa ou não. Ou se vão te dar uma bolsa de 70% na faculdade. Ou se vão te dar uma bolsa só de 50% ou se não vão te dar bolsa nenhuma. Então, eu sempre tive esse tipo de questão assim. É muito, tanto que os meus filhos, eu acho que eu até falei em outros vídeos. Eles sempre, eu sempre tinha uma média 8. Abaixo de 8 era vermelha. Eu considerava como vermelha. Aí eles não tinham direito a videogame. Até o próximo boletim. Então, sempre foi assim. E aqui não é diferente. A e B. É só o que eu admito para os meus filhos. A e B. Para a Elisa, a mesma coisa. Então, eu realmente, eu não consigo. E é a minha opinião. Cada família tem as suas prioridades. Cada família tem o seu jeito. Karine, como é que você faz? Eu faço o que eu tenho que fazer. Entendeu, gente? É igual você. Eu não pergunto para a Elisa quando eu preciso dar vacina nela. Eu não pergunto para ela. Você quer tomar vacina? Entendeu? Porque é óbvio que ela vai falar que não. Não, mãe. Eu não quero tomar vacina. Ah, então tá. Então, eu não vou tomar. Não vou te desrespeitar. Como algumas mães estavam falando. Ah, não vou desrespeitar a vontade dela. Se ela não quer fazer homeschooling. Minha filha, como assim? Para mim, é tão necessário quanto uma vacina. Quanto levar no médico. Fazer um exame. Entendeu? Você vai perguntar para a criança de 6 anos se ela quer fazer o exame no médico? Não. Você não pergunta. Você pega ela e você leva. Ponto. Entendeu? Eu acho que a partir do momento que você simplesmente não dá opção para a criança, a criança não para para pensar que ela tem opção. Porque quando a criança imagina que ela tem a opção de não fazer aquilo, é óbvio que ela vai optar por não fazer. Entendeu? Muitas coisas aqui em casa eu não dou opção. Eu apresento a situação sem opção. Eu falo, olha, a gente vai precisar fazer tal coisa amanhã. Ponto. Se não existe outra, não existe outra, entendeu? É igual pagar a conta. Você tem que pagar a conta. Você vai pagar a conta. Tem outra opção? Não tem. Não tem, entendeu? Você não vai ficar sem o serviço. Tem que ser o serviço essencial, você acabou. Você tem que pagar. Entende? Então tem coisas na vida que não tem opção. E eu realmente não dou opção. E 10 minutos estavam falando. E foi exatamente isso que eu peguei. Ah, eu estava vendo uma discussão. Eu nem conversei, nem pus muita coisa direito. Porque eu acho que esse meu jeito é, às vezes, é meio tido como, sei lá o que. Mas então eu nem escrevi. Mas tinha mães que falavam assim, ah, pergunte pra ela o que ela quer. Pergunte pra ele quantas missões ele quer fazer por dia. E a menina de Nova York perguntava. Ela até fez vídeo, acho que hoje de manhã ela fez vídeo perguntando pra filha. Ah, e vamos fazer homeschooling hoje? Ah, a menina não. E amanhã você quer fazer? A menina não. Ah, e quando que você vai querer fazer homeschooling? Ah, não sei. Ah, então tá. Então a gente espera. Tipo, pra mim. Vão tomar vacina hoje? Não. Ah, vão tomar amanhã? Não. Então tá. Quando você quiser tomar vacina, você me avisa. Não, entendeu? Então, gente. Assim, faz o que for preciso. Eu aqui em casa, simplesmente, a Elisa adora brincar lá fora. E adora jogar videogame, adora o tablet dela. E eu falo, olha, ou você faz a lição. Sentada aí na cadeira e faz o que a gente faz, o que tem que fazer. Quanto mais rápido eu fazer, melhor. Entendeu? E eu falo pra ela, olha. Quanto mais rápido, melhor e bom você fizer e focar, mais rápido a gente termina. Mais rápido você vai brincar lá fora. Eu te dou um break, você brinca lá fora. Às vezes, essa lição que eu já te dou um break, eu já faço um lanche pra você. Tipo, eu tento falar, sabe? E se ela desfoca, eu falo, Elisa, olha. Igual hoje, ela tava desfocada. Né? Ela não queria prestar atenção numa história e não tava finalizando a lição. Porque tinha que prestar atenção na história. Eu falei, Elisa, é o seguinte. Eu não vou te dar a resposta. Você vai ter que prestar atenção na história. Se você quiser ficar sentada aí na mesa a tarde toda, você vai ficar sentada a tarde toda. Porque você não vai sair daí enquanto você não terminar a tua lição. Simples. Você tem a opção de ficar sentada aí a tarde inteira. Sem fazer nada. Sem usar teu tablet, sem videogame, sem jogar e brincar lá fora. Sem fazer nada. Você vai ficar sentada aí. Entendeu? Até você terminar. Entende? E foi isso que aconteceu. Ela resolveu fazer. Enfim. Enfim. Então, assim, gente. Eu não dou opção. E é isso mesmo. E às vezes tem que dar uma... Sabe? E às vezes quando eu vejo que ela fez de qualquer jeito. Que eu sei que ela podia ter feito melhor. Eu apago. Mando ela fazer de novo. Porque eu gosto do negócio bem feito. Bem apresentável. Bem bonito. E enfim. É assim que eu sou, gente. Então, eu só queria dar essa minha... O meu depoimento de como tá sendo comigo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Os vídeos provavelmente vão ser meio assim. Loucos. Sabe? Porque a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Nossa, eu deixei um negócio aqui. Sim. Vai demorar 300 anos. Pra coisar que tava no mínimo lá. Viu? É brinquedo. Enfim. E é isso, gente. Obrigada. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.